Cólica. Seu bebê está com cólica, está chorando, com desconforto e você está desconfiado que é cólica? Então, me acompanhe nesse vídeo que eu vou dar algumas dicas bem legais para ajudar a aliviar essa paz. Meu nome é Daiane dos Anjos e este é o Manual do Recém-Nascido. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo bastante sobre cólica, é um vídeo bem completo, eu te convido a assistir também, eu vou deixar na descrição o link desse vídeo para você ver depois, certo? Então, não esquece antes de eu te contar tudo, várias dicas para cólica, para aliviar a dorzinha do seu bebê, mas também te acalmar, te tranquilizar e aliviar esses primeiros dias com o recém-nascido. É curtir o vídeo, se inscrever e comentar. Comenta se esse vídeo te ajudou de alguma forma e também se tem alguma informação que você queira que eu trago aqui para o canal para fazer vídeos novos. Tem uma coisa que eu amo de paixão, que são essas almofadinhas de semente, que eu acho que isso é uma dica maravilhosa, que eu amo demais. Essas almofadinhas têm semente dentro, você esquenta no micro-ondas, 30 segundos. Na verdade, depende do clima, da temperatura da sua cidade, os 15 segundos já vai ser suficiente. Tem de vários formatos, vários tamanhos, vários modelos. A minha é begezinha, simplesinha, porque eu uso inside new body, eu coloco embaixo da roupinha do bebê, da mantinha que eu enrolo, então para não aparecer, por isso que ela é bem discretinha. Mas olha, ela é super bonitinha, super cheirosa, você esquenta e coloca na barriguinha do bebê. Isso é muito legal porque é um calorzinho, então alivia a dor. A cólica é um desconforto abdominal no bebê. Então assim, eu não acredito muito que tenha cólica com óleo marcada e que tudo que a mãe come vai gerar cólica no bebê, porque a mãe já está em dieta, já está pensando em retornar o peso, dieta para cuidar da alimentação dela, cuidar da alimentação também com relação ao bebê, mas também não são todos os alimentos do mundo que vão dar cólica no bebê. Tem alguns sim que tem uma possibilidade maior, sim, com certeza, como o leite de vaca. Tem criança, tem pessoas que são alérgicas ou que são intolerantes, então isso causa realmente grande desconforto no bebê cólica. Então vai ter outros sintomas também que você vai perceber, então é bom sempre estar perto, próximo do médico, falando o que está acontecendo, com o pediatra, até se o cocôzinho do bebê na fraldinha sai diferente, sai com umas mucosinhas, algumas coisas diferentes, é bom tirar uma foto e mandar para o médico, mostrar para o médico para ver se é normal, se está tudo bem, se é normal do bebezinho, ou se pode ser algo mais sério e que precisa ser cuidado, ser tratado, né? Mas essa moldinha, ela esquenta, então esse calorzinho já ajuda no desconforto, acalma, alivia a dor, seja cólica ou também mesmo que o bebê não esteja com dor, é um calorzinho que deixa mais confortável, tranquiliza, o calorzinho esquenta e deixa o bebê mais tranquilo também. Até a gente se estiver com dor, tanto abdominal ou qualquer tipo de dor na coluna, alguma dor, eu sei que eu uso também, eu tenho bastante dor no ciático, eu coloco e é uma maravilha, até a mão fedinha que eu coloco esquenta e alivia bastante a dor, é um conforto muito grande. E para o bebê é maravilhoso, eu uso em todos os ensaios newborns, o bebê estando com cólica ou não, na verdade, geralmente como é nas primeiras semanas de vida, o bebê geralmente não tem cólica, mas é muito gostoso e muito confortável, o bebê dá um bebê tranquilo, é uma dica muito boa. E outra dica muito legal é enrolar o bebê num coelhinho, fazer o charutinho, o antigo charutinho que as nossas avós faziam com a gente, as nossas mães faziam com a gente, com os nossos primos e que atualmente as pessoas talvez não usem tanto, né? A gente tem muito de se espelhar nos nossos filhos, a gente acha, ah, eu não gosto de ficar apertado, o bebê também não gosta. Mas assim, o bebê, ele estava no útero, então estava num lugar bem fechado, bem apertado. Sabe quando o bebê faz assim, abre os bracinhos assim e está assustado? Ele está procurando as paredes do útero, então não está achando? Ele pensa que ele está caindo. Sabe quando você dá um passo em falso, assim, num degrago em falso, que dá aquela sensação de perder o chão, dá um susto? Essa é a sensação que o bebê tem. Então ele fica enroladinho, acolhidinho, apertadinho, com calorzinho, isso vai deixar o bebê muito mais tranquilo e não só na questão de aliviar a dor. De conforto mesmo, o bebê vai relaxar e vai dormir melhor. Essas duas dicas vão te ajudar bastante a aliviar as dores do bebê, mas tem alimentos também que você pode começar a observar se isso está causando desconforto no bebê. O leite de vaca é algo que realmente é o primeiro que geralmente é cortado, né? Da alimentação da mãe, pelo pediatra, por ginecologista. Não que seja todos, mas tem pessoas que preferem cortar tudo e ir sentindo aos poucos, né? Nas minhas duas gestações, eu comecei cortando também o leite de vaca. Eu fiquei bastante tempo sem consumir leite e nem os derivados. Por um tempo. E daí eu fui aos pouquinhos sentindo e experimentando. Eu percebia que na Letícia, minha primeira filha, causava bastante desconforto quando eu consumia. E depois com o Davi já foi mais tranquilo, ele não tinha tanta necessidade, assim, ou consumia. Mas foi muito aos poucos introduzindo e vi que ele não precisava. Claro que cada bebê é único, cada pessoa é única. Hoje a Letícia, ela não é intolerante, mas a gente percebe que o leite faz mal pra ela quando ingerir em grande quantidade. E isso pode ser que aconteça, né? Acompanhe a criança por toda a vida. Mas como pode ser que seja só no primeiro aninho? Por isso que é muito legal ficar sempre conversando com o médico e mostrando as reações, né? Contando as reações. Olha, eu vi que tomei leite, aconteceu isso. Uma semana depois eu tomei também, aconteceu. Porque daí você vai junto com o médico sentindo, né? E ele vai te orientando como conduzir, a melhor forma de conduzir. Mas existem outros alimentos também que podem causar desconforto no bebê. Como a cafeína, tomate, ovos. Tem outros alimentos também que precisa sempre conversando com o seu pediatra pra ir sentindo a que momento introduzir na sua alimentação e até na alimentação do bebê depois da introdução alimentar. Certo? Então essas são as minhas dicas pra você, pra te ajudar nesse momento aí de desconforto do bebê, né? De cólica. E assim, meu amor por essa almofadinha, eu acho que vai te ajudar muito, muito, muito. Ela é fácil de encontrar. Geralmente em perinhas ambulantes tem. E também em lojas de roupa pro bebê. Pois isso pra bebê eles chamam de almofadinha anticólica mesmo. Então ela é simplesinha, baratinha e é algo muito, muito bom. Desde que eu conheci, eu não solto a minha. Então curte esse vídeo, comenta se te ajudou de alguma forma. Se você tem alguma dica que pode ajudar nas cólicas dos bebês. Se tem algum outro conteúdo que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal. Se inscreve no canal pra você ter várias dicas aí sobre o mundo dos ensinamentos que eu vou postar abaixo. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.